Ah, Zé Ruela! Ainda vem tirando onda. Olá, pequeno gafanhoto. Seja bem-vindo ao curso de Programação Orientada a Objeto. Eu estou tendo a felicidade de começar esse vídeo apresentando para vocês o escritório do Google. Eu estou gravando esse iniciozinho de cada aula aqui no escritório do Google e a gente vai para o estúdio para poder dar aula, né? A gente não vai poder dar aula inteira aqui. E vocês, a partir de agora, podem começar os seus estudos em Programação Orientada a Objeto em PHP e em Java. Bora para a aula! Olá, pequeno gafanhoto. E aí? Beleza? Seja bem-vindo ao seu curso de Programação Orientada a Objeto aqui do Curso em Vídeo. O meu nome é Gustavo Guanabara. Eu sou o seu professor. E agora a gente está começando um curso que muita gente pede desde que eu lancei o curso de algoritmo. Depois a gente fez o curso de PHP e de Java. E sempre tem gente pedindo. Ah, lança o curso de Programação Orientada a Objeto. Programação Orientada a Objeto. Nós estamos lançando e estamos lançando com um formato novo, tanto de câmera quanto de slide. Vocês vão ver que o conteúdo vai aparecer de forma mais dinâmica e que eu vou ficar mais tempo na tela. E isso vai facilitar muitos dos nossos gafanhotos que têm deficiência auditiva. Então, se você tem qualquer tipo de deficiência auditiva e trabalha com leitura labial, então eu vou tentar me manter o máximo possível na tela para que você possa entender muito mais essa aula. E aí vem uma dúvida que sempre o gafanhoto tem. Quais são os pré-requisitos desse curso? Bem, em primeiro lugar eu vou te explicar o seguinte. Olha que notícia legal que eu tenho para te trazer. E isso só é possível graças aos nossos patrocinadores e graças aos nossos números de inscritos que estão crescendo pra caramba. E isso proporciona essa notícia que eu vou trazer para você. A cada semana não vai sair um vídeo do curso de P.O.O. não. Não vão sair dois que nem era Java não. Vão sair três vídeos por semana. Três vídeos a cada semana. E todos os três vão sair no mesmo dia. E aí você pode escolher aquilo que você quiser. Os pré-requisitos são. Para assistir essa aula conceitual, eu recomendo fortemente que você tenha um curso de algoritmos. Se você quiser acessar o curso de algoritmo, é fácil e é grátis. Clica aqui em cima. Tá vendo um izinho que tem aqui? Já apareceu aqui em cima, não apareceu? Então, clica aqui. Você vai ser desviado para a playlist que tem o curso de algoritmos. É importante que você tenha o conhecimento básico de algoritmos. Porque eu vou tocar em conceitos como, por exemplo, variáveis, procedimentos, rotinas. Isso tudo você vai precisar saber. Então, começa seus estudos sempre por algoritmo. Algoritmo é a base de tudo e é muito importante que todo mundo saiba. Essa aula em si, você nem vai precisar de nada disso. É só para você poder entender o que é que a Programação Orientada do Objeto pode assistir sem problema nenhum. Mas as próximas, você vai começar a sentir a necessidade. Pode começar a fazer o curso, vai assistindo, sentiu alguma dificuldade? Provavelmente é uma deficiência em algoritmo. E aí é só você clicar aqui em cima e ter acesso diretamente ao curso que é gratuito e que tudo está disponibilizado para você. Inclusive, é um curso completo já. Já tem todas as aulas lá. Você pode clicar, apertar o play e assistir. Mas não assiste assim, ó. Bota o play e fica. Assim não adianta. Tem que... Eu vou falar, ó. Abre a ferramenta tal, digita isso. Você tem que fazer para garantir que o aprendizado vai funcionar. Já as aulas práticas, que são as aulas de PHP e de Java, tem como pré-requisito, além do curso de algoritmo, o curso de PHP e o curso de Java. Que se você já clicou no isinha interativa aqui em cima, você já percebeu que também tem o curso de PHP e o curso de Java. Então, é o seguinte. Se você vai querer aprender programação orientada a objeto, só programação, eu quero só a teoria. Pode assistir, mas você tem que fazer o curso de algoritmo antes. Se você quiser fazer P.O.O. em PHP, você vai assistir a aula de programação orientada a objeto. Obviamente, você vai ter que saber algoritmo, né? Para você saber PHP. E vai ter que fazer o curso de PHP também. Se você quiser colocar também em prática, programação orientada a objeto em Java, Ah, eu não quero PHP. Você pode assistir a aula teórica e a aula de Java do dia. Deu para entender? Então, são sempre por semana três aulas. Uma aula teórica, que é essa que você está assistindo agora. E hoje, no dia que saiu esse vídeo, já saíram mais duas aulas. Uma aula prática de PHP e uma aula prática de Java. Que são as aulas para você poder preparar os ambientes. Porque a gente vai precisar, na aula que vem, começar a falar sobre objetos. Vou falar sobre classes, atributos e métodos. E a gente vai botar em prática já, nas duas linguagens. Cada uma no seu vídeo. Uma não vai interferir na outra. Você não vai precisar aprender duas linguagens em uma. E nessa primeira aula, a gente vai ver a origem da programação orientada a objeto. Como sempre, todo curso em vídeo eu falo sobre origem. Eu comento, eu estou um pouquinho mais apertado aqui na tela, né? Mas faz parte desse novo formato. E o que sempre faz parte do curso em vídeo é falar sobre origens. É muito importante. Essa origem da programação orientada a objeto nem vai levar muito tempo. E eu vou falar sobre alguns conceitos interessantes. Então, quem gosta de pular essa primeira aula, não pula não. É bem rapidinho. E como eu disse anteriormente, esse curso de orientação a objeto, ele vai tratar dessas duas linguagens. Tanto PHP, quanto Java. Todos os conceitos que a gente vai ver nas aulas teóricas, você vai poder colocar em prática na linguagem que você escolher. Se quiser estudar as duas, tá legal. Mas, vamos começar e parar de papo. E vamos começar a ver a nossa primeira sigla. A sigla P-O-O. Você já deve ter visto, inclusive nos textos desse vídeo, você já deve ter visto a sigla P-O-O pra caramba. Ou então em livros, ou o seu professor, ou o seu amigo. Falar, olha, você tem que aprender P-O-O. P-O-O é uma sigla em português pra Programação Orientada a Objeto. Se você for ver essa sigla em inglês, é OOP. É simples. É Object Oriented Programming. Mas é muito comum aqui no Brasil a gente utilizar essa sigla em português. Então, sempre que você vir P-O-O é uma referência à Programação Orientada a Objeto. Tá, Guanabara. Mas qual é o objetivo da Programação Orientada a Objeto? Pra que que ela serve? Por que que essa Programação Orientada a Objeto tá aparecendo? Na verdade ela não tá aparecendo, ela já existe há bastante tempo. Mas agora que ela tá se falando muito mais no mercado de trabalho sobre Programação Orientada a Objeto. Qual é o objetivo da P-O? O objetivo é simples. É aproximar o mundo digital do mundo real. Mas como assim? Calma. Nessa aula você já vai entender. Programadores, se você aprendeu a programar há algum tempo, você sabe que pra programar tem uma curva de aprendizado bem longa, você tende a aprender coisas muito técnicas, você tende a se preocupar muito com os detalhes das coisas e isso é natural pra quem já era programador há mais tempo. Mas pra quem tá chegando agora, essa nova filosofia de desenvolvimento tem facilitado bastante o aprendizado dos novos gafanhotos e você como o novo gafanhoto, que é o público principal do curso em vídeo, vai gostar bastante dessas teorias. Mas antes de falar sobre o que é a Programação Orientada a Objeto e o que ela alterou na vida das pessoas, eu vou te perguntar, como era a programação anteriormente? Você sabe como é que a gente programava anteriormente? Antigamente, na década de 40 ou 50, quando os computadores começaram a surgir, a programação era feita em baixo nível. Você não tinha nenhum tipo de programação, nenhum tipo de comando. Todas as instruções eram dadas aos computadores da maneira que ele compreendia. Então se o computador era binário, você tinha que dar instruções em binário. Se o computador era decimal, você tinha que dar instruções em decimal. Então assim, dependia de cada computador também. Se eu fosse trabalhar com um computador A, a programação era de um tipo. Se eu fosse trabalhar com um computador B, a programação era de outro tipo. Então isso dificultava bastante a forma de aprendizagem para a programação. Até porque quem programava não eram programadores, eram os próprios engenheiros. Então, essa modalidade de programação de baixo nível, que muitos autores também chamam de linguagem de máquina, era muito complicado, era muito trabalhoso. Depois disso, começaram a surgir as linguagens que a gente chama de alto nível. Mas elas surgiram bem modestamente. E a programação se tornou linear. Isso é, os comandos já eram compreensíveis por nós programadores, mas não era possível fazer muita coisa não. A coisa era linear, de cima para baixo, sem muito desvio, sem rotinas internas. Nada daquilo que a gente aprendeu no curso de algoritmo, que é a programação estruturada. Na programação linear, você dava instruções de cima para baixo, como se fosse uma lista de compras. Comprei isso, comprei isso, comprei isso, comprei isso, comprei isso, comprei isso. Isso é linear. Obviamente, é um tanto quanto limitado, mas era muito melhor que a programação de baixo nível, que está aparecendo na parte de baixo. A evolução da programação linear deu origem à programação estruturada, que foi aquela que você aprendeu durante o nosso curso de algoritmo. A programação estruturada permitia pequenos pedaços de programação linear, só que organizados de maneira que elas pudessem ser executados fora da ordem natural das coisas. E isso deu origem aos sistemas. A coisa parou de ser pequenos programinhas e começaram a dar origem a sistemas. Com o crescimento desses sistemas, a programação estruturada começou a falhar em alguns conceitos. E aí, precisou-se criar outro tipo de linguagem, uma linguagem um pouco mais evoluída, uma metodologia um tanto quanto mais evoluída, que a gente começou a chamar de programação modular. A programação modular permitia que eu criasse pequenos módulos estruturados, valorizando dados e funcionalidades, e colocar eles em pequenas cápsulas protegidas, que poderiam compor sistemas maiores e maiores e maiores. A programação modular teve uma vida um tanto quanto reduzida. Isso porque surgiu logo um outro paradigma que ampliava ainda mais os conceitos da programação modular. Estamos falando da Programação Orientada a Objeto, ou P.O. Então essa foi a evolução. Você está vendo aqui na lateral a evolução das linguagens de programação. Tudo era muito físico, tudo era muito baseado em micro instruções na programação de baixo nível. Depois surgiram as linguagens lineares, depois as estruturadas, as modulares, e aí sim as linguagens orientadas a Objeto. E esse novo paradigma da Programação Orientada a Objeto não surgiu da noite para o dia, ela foi evoluindo, mas na história da computação existe sim um pai. Se eu te perguntar quem foi que criou a linguagem orientada a Objeto, quem foi que criou a primeira linguagem orientada a Objeto, nós temos sim uma resposta certa. Essa pessoa é esse cara aí, Alan Kay. Alan Kay, ao contrário do que você pode pensar, ele não era um programador via de regra que a gente pensa. Porque programador, quando você pensa, você pensa assim, ah, é um cara que estudou, sei lá, computação e ele aprendeu a programar. Não! Alan Kay é antes dessa época. Ele é formado em Matemática e Biologia. Dá para perceber o quão distantes são essas áreas? Mas ele gostava de relacionar essas duas. A Matemática e a Biologia eram grandes paixões dele. Outra grande paixão que ele tinha era na educação e principalmente em educação de crianças. A maioria dos projetos criados por Alan Kay foram focados para educação e para crianças. A sua formação de Matemática deu a ele um raciocínio lógico muito bom. E a sua formação em Biologia deu origem a grande maioria dos conceitos de programação orientada a Objeto criado por ele. Na evolução dos seus estudos, Alan Kay formulou um postulado. Eu vou ler ele aqui para vocês. Abre aspas. O computador ideal deve funcionar como um organismo vivo. Isso é, cada célula se relaciona com outras a fim de alcançar um objetivo. Mas cada uma funciona de forma autônoma. As células poderiam também reagrupar-se para resolver um outro problema ou desempenhar outras funções. Você percebe aí que na definição de Alan Kay tem muita coisa de computação e tem muita coisa de biologia. Muita coisa de raciocínio lógico e muita coisa de raciocínio biológico. Essa é a beleza da Programação Orientada a Objeto. Eu consigo te explicar qualquer conceito com qualquer objeto que eu tenha aqui na minha mesa. Por exemplo, eu tenho aqui um pequeno controle remoto. Eu posso te explicar Programação Orientada a Objeto usando esse controle remoto. Ou um lápis, ou uma caneta, ou um celular. Qualquer coisa que seja considerado um objeto pode ser explicado baseado nos conceitos criados por Alan Kay para Programação Orientada a Objeto. E isso tudo foi formulado numa época, como eu disse anteriormente, que não existia o conceito de graduação em informática. Isso era 1970. E faz bastante tempo. Interrompemos a nossa Programação Normal por um recado muito importante. E calma aí, você que já está pensando, ah, vou pular, calma aí. Tem uma proposta de emprego para você. E pode ser que você se enquadre certinho e consiga ganhar uma grana. Esse curso de Programação Orientada a Objeto que você está assistindo, ele é um patrocínio de três grandes entidades. A primeira delas é a Hostnet Hospedagem de Sites. É a empresa que desde o início está acreditando no projeto do curso em vídeo. E eu duvido que você ache um curso do curso em vídeo que não seja patrocinado pela Hostnet. Ela é uma das maiores empresas de hospedagem do Brasil. E aqui você vai poder colocar o seu site. Então, se você é gafanhoto e já fez o nosso curso de PHP, já fez o nosso curso de HTML, com certeza você sabe o que é uma hospedagem e sabe que a Hostnet é o melhor lugar para hospedar os seus arquivos. E quando eu falei que tem proposta de emprego para você, eu não menti, não. Acessa agora o site da Hostnet, hostnet.com.br. Você vai clicar em Produtos, que fica lá na barra superior, e vai escolher Representante Hostnet. A partir de agora, a Hostnet está abrindo. Não sei se quando você está vendo o vídeo já saiu essa funcionalidade, mas a gente está dando ela de primeira mão aqui para você. A Hostnet está à procura de gente que saiba construir sites. Sites com qualidade. Por quê? Tem clientes que hospedam sites lá, mas não sabem construir seu site. E eles querem contratar pessoas. E uma dessas pessoas pode ser você. Então, não perca tempo. Acesse agora o site da Hostnet, vai lá em Produtos, Representante Hostnet, e vê lá o que está acontecendo, vê se você se enquadra nisso. O nosso segundo patrocinador é o Sistema Educandos de Ensino. É o maior curso preparatório para militar que existe no Brasil. E eu não digo isso porque eu trabalho lá ou porque eles estão patrocinando o curso. Os resultados falam por si. Quase metade das pessoas que fazem curso preparatório e que passam para a Marinha, para a Aeronáutica, na parte técnica, são nossos alunos. Esse ano, por exemplo, nós conseguimos o primeiro colocado geral da área de tecnologia e nós conseguimos a maior nota da história da Aeronáutica. Foi um aluno nosso e que agora é um sargento da Aeronáutica. Então, se você é um jovem gafanhoto e quer seguir carreira militar, mas sem ficar varrendo chão, pintando calçada, você vai trabalhar com TI, manutenção, programação, segurança de redes. Vai assistindo as próximas aulas onde eu vou falar um pouquinho mais sobre os patrocinadores, mas já adianta o processo aí, ó. Sistemaeducandos.com.br, dá uma olhada lá nos cursos. Pode ser que você não queira, mas se você tem um amigo que é da área de TI ou de qualquer outra área, tem área de eletrônica, enfermagem, tem muita coisa legal e o sistema educandos está preparado para isso. Eu sou professor de TI, mas tem muitas outras funcionalidades que com certeza vão te atender. E a terceira entidade patrocinadora do curso em vídeo são vocês, meus queridos. Muitos gafanhotos estão patrocinando o curso em vídeo a partir de agora. E se você quiser ser um deles, se você quer ajudar esse curso a crescer, ó, esse curso, essa aula que você está assistindo agora, ela saiu por conta dos patrocinadores. Mas a gente não tem grana para lançar todas as aulas agora. Então, entra aqui ó, apoie.me barra curso em vídeo e lá você vai poder fazer a sua contribuição. Por mais que você pense, ah não, mas eu só posso fazer a contribuição menorzinha, não vai ajudar em nada. Vai ajudar pra caramba, pode acreditar em mim. Então não se esqueça, acesse o site que está aparecendo aqui, porque você vai poder ser um colaborador. Nesse exato momento em que eu estou gravando essa chamada, nós temos 124 apoiadores. E eles conseguiram garantir a próxima aula pra vocês. No final desse vídeo, eu vou falar o nome de todos eles em sincero agradecimento. E no próximo mês, você pode ser um dos nomes citados aqui no curso em vídeo e gravado pra posteridade. Já pensou quando essa aula aqui tiver com um milhão de visualizações, o seu nome pode estar nela. Eu espero que você goste desse curso, ele foi feito com muito carinho pra você. Voltamos agora a nossa programação normal. Alan Kay, com a evolução dos seus princípios, criou vários conceitos de interação, como ensinar coisas pras crianças utilizando computadores. A vida profissional de Alan Kay evoluiu bastante e ele foi parar numa empresa quase pouco famosa, chama Xerox. Na verdade em inglês a gente fala Xerox, mas eu não vou ficar falando Xerox aqui, a gente fala Xerox em português mesmo. Ir trabalhar na Xerox foi muito bom, porque a Xerox, dentro dela até hoje, existem setores de estudo. E foi lá onde o Alan Kay foi parar. Vários projetos da Xerox, como por exemplo, o mouse, a interface gráfica, o padrão Ethernet pra redes, surgiram todos num laboratório da Xerox chamado PARC ou Palo Alto Research Center. E na maioria desses projetos que eu falei, o Alan Kay estava envolvido principalmente no padrão Ethernet. Ele é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente focado e que consegue trazer o melhor de várias áreas pra dentro dos conceitos que ele cria. Uma das propostas do Alan Kay pra criar tecnologias também voltadas pra educação e pra crianças, foi a criação desse dispositivo que tá aparecendo aí na tela agora, o DynaBook. Esse protótipo que você tá vendo aí, ele foi feito em papelão, mas olha a ideia do cara, teria uma tela na parte de cima, um teclado na parte de baixo. A partir da interatividade dessa tela com o teclado, as crianças poderiam aprender, por exemplo, poderiam aparecer animações, vídeos, solicitar coisas pras crianças digitarem e tudo mais. Isso hoje em dia é muito comum, temos tablets hoje em dia, mas na década de 70, isso era uma grande novidade. E dá uma olhadinha nesse projeto aí, vamos fazer um tracejado? Olha esse tracejado que eu propus aí. Se eu faço um corte nesse aparelho e dobro no meio, vira o que? Um laptop ou um notebook. Pois é, o Alan Kay, que eu gosto de chamar de bigode por motivos óbvios, é considerado também um dos pais do notebook. Na época em que ele idealizou o DynaBook, não existia tecnologia suficiente pra poder criar um aparelho desses. Então, esse projeto acabou ficando no protótipo mesmo. Mas todos os conceitos criados na cabeça de Alan Kay que ele passou pro papel, foram muito importantes pra criação de muitas tecnologias que a gente tem hoje. Uma das tecnologias que o Alan Kay teve que criar pra poder dar origem ao DynaBook, foi uma linguagem de programação. Isso porque as linguagens da época, segundo ele mesmo, não iam suportar, não iam ter compatibilidade com os conceitos que ele estava falando. As coisas no DynaBook teriam que ser dinâmicas, tratadas como objetos. Pensando nisso, Alan Kay comandou sua equipe na criação do que, hoje, é considerada a primeira linguagem de programação orientada ao objeto. O Smalltalk. A criação do Smalltalk foi simplesmente pra que o Alan Kay pudesse colocar em prática as ideias que ele tinha durante o projeto do DynaBook. Já nessa época, o Smalltalk já contava com conceitos de classe, objeto, atributos, métodos, que a gente vai ver na próxima aula. E é claro que só explicando isso, você não tem a grandiosidade do que o Alan Kay, o meu querido bigode, criou na tecnologia. Ele não trabalhou somente na Xerox, não. Ele evoluiu muito mais. Da Xerox, ele foi trabalhar em empresas como, por exemplo, a Apple. Depois, ele passou por uma divisão de criação e criatividade da Disney e, em certo ponto da sua carreira, chegou a trabalhar na HP. Se você quiser, dá uma procurada na internet aí por Alan Kay, que com certeza você vai ter acesso a um acervo muito grande de invenções que ele fez e que você, simplesmente, nunca tinha ouvido falar nele. Esse é o pai da orientação ao objeto. Mas pra gente entender o porquê que a orientação ao objeto é tão importante, a gente tem que entender como as coisas eram antigamente. Como é que a programação era antigamente. Basicamente, quando a gente trabalha com programação estruturada ou até mesmo com programação modular, a gente trata o conjunto de dados tudo junto. Você tem uma grande massa de dados e essa massa de dados, é tratada por procedimentos. Esses procedimentos vão ter acesso a essa massa de dados, vão processar essa massa de dados e gerar resultados. Mas você percebe aí do lado que eu tenho, por exemplo, nesse desenho, quatro procedimentos. E nem todos os quatro procedimentos vão fazer uso de todos os dados que sejam necessários. Então, nessa massa de dados, os procedimentos não vão fazer uso de todos os dados, eles vão fazer uso dos dados que lhe convêm. Isso fica meio bagunçado. Você imagina esse bloco aí, dados globais, como se fosse uma sala cheia de gente, onde cada um quisesse ser atendido por uma coisa. Esses procedimentos, antes de começar a funcionar, eles teriam que filtrar esses dados pra saber, antes de mais nada, quais deles são úteis. A proposta de Allan Kaye foi trabalhar com coisas um pouco menores, que ele batizou de objetos. Sendo assim, eu teria dados de objetos e eu teria métodos que fariam, da mesma maneira, aquisições desses dados e processamento. E você pode estar pensando, pá, mas o de baixo tá igual o de cima. Não tá igual. Primeiro, esses métodos aí, eles vão fazer uso dos dados pertinentes àquele objeto. Então, não precisa haver filtro adicional. E isso facilita muito a programação. E na verdade, não preciso ter um objeto só. Num projeto orientado a objeto, eu posso ter vários objetos, vários métodos, fazendo uso desses dados. E o melhor de tudo, se eu precisar comunicar esse objeto um com o outro, eu consigo. Porque pode existir troca de dados entre eles. Ficou confuso? Não deu pra entender direito? Eu vou te mostrar na parte prática. Lembra do controle remoto que eu te mostrei? Vamos fazer uma comparação aqui. O controle remoto é um objeto, como a gente acabou de fazer. Se você tivesse que programar esse controle remoto, como é que seria numa linguagem orientada a objeto e uma linguagem não orientada a objeto? Eu fiz uma linha de raciocínio aqui. Imagina que você tenha duas linguagens. Uma não é orientada a objeto e a outra é orientada a objeto. Na linguagem não orientada a objeto, você acaba se preocupando muito com os detalhes. Não é isso que eu tinha falado anteriormente? Então, pra programar um controle remoto utilizando uma linguagem não orientada a objeto, eu teria que me focar, por exemplo, nos circuitos internos. Em todos os detalhes e como é que eles se interrelacionam. Já numa linguagem orientada a objeto, eu me focaria no objeto controle remoto. Eu me focaria nas funcionalidades que cada botão tem, que cada opção tem, e nas ações que eles vão executar, caso eles sejam pressionados. Dá pra entender, olhando esse gráfico aqui, que a programação orientada a objeto acaba sendo mais simples. E é esse o objetivo do Alan Kay desde o princípio. Tornar a programação orientada a objeto um conceito natural. Um conceito que seja de simples entendimento e que qualquer pessoa consiga fazer. Atualmente no mercado, existem várias linguagens de programação que são compatíveis com todos os conceitos de orientação a objeto. Algumas linguagens, verdade seja dita, não são compatíveis com todos os conceitos. E algumas delas não são chamadas de orientada a objeto, são chamadas até mesmo de baseadas em classes ou baseadas em objetos. Alguns exemplos de linguagem desse tipo são o C++, o Java, a linguagem PHP, né? Java e PHP que são as duas linguagens. C++ é uma linguagem muito importante para a orientação a objeto, porque ela é a linguagem principal da orientação a objeto. Na verdade, o C++, ele é baseado, ele é fundamentado em objetos, mas ele não é obrigatoriamente orientado a objeto. Linguagens como Java, você tem a obrigação de programar a orientada a objeto. Já PHP, não. PHP é uma linguagem considerada baseada em classes. Mas a gente consegue aplicar a grande maioria dos conceitos que a gente vai ver durante essa aula no nosso curso de POO. Outra linguagem que está muito famosa e que tem muita gente pedindo curso é a linguagem Python. Ela também é orientada a objeto e ela está ficando cada vez mais famosa. Mais pra frente, a gente acaba criando um curso aqui pra vocês. Existe também uma linguagem que ficou muito falada, que é a Ruby, por algum tempo, e agora deu uma diminuída. Mas é uma linguagem muito importante. A Microsoft também tem sua parcela, como linguagens como o C Sharp e o Visual Basic. A Apple também colabora com o Objective-C e o Swift. Na verdade, a grande maioria das linguagens modernas são orientadas a objeto. Então, por isso que é muito importante você fazer esse curso e mostrar para o maior número de pessoas possível para que eles possam também compreender esses conceitos junto com você. E para encerrar essa aula conceitual, eu resolvi separar quais são as principais vantagens de se programar orientado a objeto. Várias bibliografias consideram sempre seis principais vantagens. Às vezes fica difícil de decorar, e como eu sou professor de preparatório, eu sempre crio umas palavrinhas, algumas frases, para você poder lembrar quais são as seis vantagens. E a frase chave aqui, para decorar as seis principais vantagens da programação orientada a objeto, é comer nada. Na verdade, você vai considerar somente as primeiras seis letras. Comer nada, as seis primeiras letras são C-O-M-E-R-N, exatamente como está aparecendo aí na tela. Então, sempre que você for se questionar em relação às vantagens da programação orientada a objeto, ou se isso cair na prova, lembra do comer nada. Vamos no passo a passo e com certeza você vai compreender. Vamos começar com a letra C. Todo software orientado a objeto, ele é confiável. E o princípio básico é o seguinte. O isolamento entre as partes gera software seguro. Ao alterar uma parte, nenhuma outra é afetada. Vamos imaginar de novo o nosso controle remoto. Dentro desse nosso controle remoto, dentro do objeto controle remoto, eu posso ter outro objeto, por exemplo, o objeto pilha. O objeto pilha e o objeto controle remoto vão trabalhar em conjunto. Se eu precisar modificar a qualquer momento o objeto pilha, o meu controle remoto vai necessariamente parar de funcionar. Se eu tirar uma pilha de uma marca A e colocar da marca B, ele vai funcionar da mesma maneira. Se eu tirar uma pilha alcalina e colocar uma pilha comum, ele também vai funcionar. Se eu tirar a pilha comum e colocar uma pilha recarregável, ele também vai funcionar. E eu não vou precisar mexer em nada no objeto de fora. Essa é a confiabilidade que a programação orientada a objeto te oferece. Vamos partir para a segunda letra. O O é de oportuno. Um software criado, baseado nos princípios da orientação a objeto, é oportuno. O que isso significa? Ao dividir tudo em partes, várias delas podem ser desenvolvidas em paralelo. Mais uma vez vou usar o exemplo do controle remoto. Eu desenvolvo o controle remoto e eu desenvolvo o objeto que tem dentro dele, que é a pilha. Eu preciso primeiro desenvolver o controle remoto para depois desenvolver a pilha? Não preciso. Eu posso desenvolver essas partes separadamente. Outra coisa, esse controle remoto é composto de várias partes. A carcaça de plástico, o circuito interno, os botões de contato, o LCD. Todos esses pequenos produtos, todos esses componentes internos do controle remoto, podem ser desenvolvidos separadamente e paralelamente. E isso é muito oportuno. Partindo para a próxima letra, já vou até ficar com o controle remoto aqui na frente. Ele é manutenível. O que é uma coisa manutenível? Tem a ver com manutenção. O princípio é o seguinte. Atualizar um software é mais fácil. Uma pequena modificação vai beneficiar todas as partes que usarem o objeto. Por exemplo, se eu pego a pilha comum que veio de fábrica aqui no meu controle remoto, e boto uma pilha recarregável, eu não preciso alterar nada, como a gente viu lá no princípio de confiabilidade. E eu também forneço com a pilha recarregável uma vantagem, que é a vantagem de eu não precisar mais comprar pilha. Então, o processo de manutenção do meu controle fica muito mais facilitado. Partindo para a quarta letra, que é o E de extensível. O que seria um software extensível? O princípio da extensibilidade diz o seguinte. O software não é estático. Ele deve crescer para permanecer útil. O fabricante do controle remoto, por exemplo. Vamos supor que esse controle remoto me dá quatro funcionalidades. Se eu quiser lançar uma versão mais atualizada, eu boto sei lá, seis funcionalidades. Ele faz duas coisas a mais do que esse aqui faz. Eu não preciso recriar o controle do zero. Eu pego esse controle e crio novas funcionalidades com o princípio de extensibilidade. Eu gero um controle remoto totalmente novo e economizo, porque eu coloquei coisas novas numa coisa que eu já tinha. Eu estendi essa coisa. A penúltima vantagem que eu tenho para te citar aqui, é a letra R, que é reutilizável. O que é uma coisa reutilizável? Uma coisa que você pode utilizar de novo. Por exemplo, esse controle eu estou utilizando na câmera A. Por exemplo, eu comprei uma câmera e estou utilizando esse controle. Se eu trocar por uma câmera que seja compatível com esse controle, eu não preciso comprar um controle novo. Eu utilizo ele mesmo. Eu reutilizo as coisas. Na programação orientada ao objeto, quando você cria uma classe, ela pode ser utilizada no projeto A. Por exemplo, se eu criei uma classe para aluno. Eu foi lá e modelei aluno para um colégio. Aí eu vou fazer um sistema para uma academia. Academia também tem aluno, não tem? E é bem parecido com aluno de um colégio, com pequenas diferenças. Eu reaproveito o código, eu reutilizo o código que eu utilizei no meu sistema de escola para o meu sistema de academia. Então, o princípio de reutilização diz o seguinte. Podemos usar objetos de um sistema que criamos em um outro sistema futuro. E vamos agora a última vantagem da programação orientada ao objeto, que eu, particularmente, julgo a mais importante. A letra N de natural. Todo software orientado ao objeto, ele tem que ser natural. O princípio diz o seguinte. Uma coisa natural é algo mais fácil de entender. Você se preocupa mais na funcionalidade do que nos detalhes de implementação. E isso vocês vão perceber durante as aulas. Eu dificilmente, nessas aulas conceituais, vou falar de coisas muito técnicas. De rotinas, de variáveis internas, de procedimentos. Eu vou falar de uma forma mais natural durante essas aulas teóricas. Por isso que muita gente que não sabe programar, vai acabar conseguindo acompanhar essas aulas conceituais. É claro que as aulas práticas, você não vai conseguir acompanhar se você não tiver conhecimento prévio. Mas, as aulas conceituais, elas se tornam naturais. Eu estou utilizando coisas naturais. Aqui, coisas do seu dia a dia. São coisas que você utiliza. A orientação ao objeto é extremamente simples, extremamente natural. Então, sempre que você for questionado ou que você precisar explicar para alguém as vantagens da programação orientada ao objeto, lembre-se do comer nada. C de confiável, O de oportuno, M de manutenível, E de extensível, R de reutilizável e N de natural. Comer nada. Assim ficou muito mais fácil, não é isso? Agora, então, chegou a hora de você escolher para qual lado você vai. Qual é a parte que você escolheu? Qual a sua linguagem preferida? Você quer aprender a programar orientado ao objeto em PHP ou em Java? Essa primeira aula conceitual, ela não falou nenhum conceito de orientação ao objeto explícita. Na próxima aula, a gente vai falar conceitos como classes, objetos, instâncias. Então, você vai precisar preparar um ambiente para colocar isso tudo em prática. Para o PHP, eu sugiro que você instale um servidor e um editor de código. Para esse curso, eu vou utilizar como servidor o XAMPP ou XAMPP e vou utilizar como editor o NetBeans. A minha escolha pelo XAMPP é porque a compatibilidade dele com o Windows 10, que é o sistema na atualidade, está melhor. Mas se você assistiu o curso com a gente e utilizou o EasyPHP ou utilizou o AMP no curso de MySQL, você pode utilizar. Se você já tiver ele funcionando, sem problema nenhum. Eu vou utilizar nessas aulas o XAMPP. E o NetBeans, que a gente utilizou muito no curso de Java, não é o mesmo NetBeans. Nós vamos precisar de um NetBeans específico para o PHP, vai ser o editor escolhido. No caso do Java, eu vou precisar do JDK e do NetBeans, que são exatamente as mesmas ferramentas que eu utilizei no curso de Java para iniciantes, que provavelmente você já fez. Então é isso, chegou a hora de você escolher. Você quer assistir a aula para a configuração do ambiente do PHP? Clica no elefantim. Você quer assistir a aula para você configurar o ambiente de Java? Clica na xicarazinha. Se por acaso você estiver assistindo esse vídeo no celular e não estiver conseguindo clicar nem no elefante nem na xícara, aperta aqui em cima no i de interatividade e você vai poder escolher qual das aulas você vai poder assistir. E nunca se esqueça, a melhor maneira de você assistir é indo direto pela playlist. Então você tem agora, a gente tem um conjunto de playlist já organizada para o curso de orientação a objeto em PHP e para o curso de orientação a objeto com Java. Assista sempre por essas playlists que você se organiza muito melhor. E nunca se esqueça, eu nunca vou cansar de pedir para você, se inscreve no canal, porque a quantidade de inscritos acaba nos proporcionando melhores patrocínios, melhores acessos a maiores empresas e inclusive, melhores acessos em relação ao Google, em relação ao suporte do próprio YouTube. Ajuda o projeto do Curso em Vídeo a crescer cada dia mais. A gente está te ajudando pra caramba, é só você retribuir. Então é isso pequeno gafanhoto, eu fico por aqui, mas o seu trabalho ainda não terminou, essa aula ainda não chegou ao fim. Você vai para a segunda parte dela ou até mesmo para três partes, como configurar PHP e como configurar o Java. A gente se vê já já. E como eu disse durante a aula, eu vou agradecer a todas as pessoas que colaboraram com o curso. É claro que lá no Apoie-me, nesse site que está aparecendo, apoie.me barra curso em vídeo, existem faixas que colocam o seu nome aqui ou não. Só que nessa primeira aula, eu vou tornar ela especial. Eu vou dar o nome de todos os alunos que colaboraram, desde as faixas mais altas até as menores faixas. Esse é o meu sincero agradecimento. O seu nome, pequeno gafanhoto, o nome das pessoas que acreditaram na minha palavra e de que ia sair esse curso, vale muito pra mim. E o seu nome vai estar gravado pra posteridade. Nas próximas aulas, eu vou falar somente aqueles nomes que, por contrato, a gente tem que falar. Que são as colaborações que você vai ler lá, as funcionalidades. Tem lá, eu quero que apareça meu nome nas aulas. Vai estar lá. Mas agora, a primeira vez, de forma especial, eu vou falar o nome de todo mundo. Olhando no seu olho, muito, muito obrigado pela sua ajuda. Eu espero que no próximo mês, você mantenha seus nomes aqui, porque você vai manter o seu nome... Já pensou o seu nome aparecendo no curso inteiro? E você mostrando pro seu familiar? Olha só, esse curso deu muito certo, tá com milhões de visualizações. E o meu nome tá nele. Você ajudou em grande parte pra esse curso acontecer. Pode acreditar em mim. O meu muito obrigado ao Ayrton Pereira de Souza, de Minas Gerais, Léo Mota, do Rio de Janeiro, João Gabriel, de Minas Gerais, Lisandro Guerra, do Rio Grande do Sul, Daniel Cardoso, de Goiás, Cauê Moraes, do Ceará, Bernardo Soares, de Pernambuco, Rafaela Bahia, do Distrito Federal, Cléber Henrique, de Pernambuco, Flávio Leles, de Minas Gerais, Jonas Iuri, também de Minas Gerais, Eduardo Araújo, da Paraíba, Luiz Noboru, de São Paulo, Pedro Ângelo, de Minas Gerais, Paulo Roberto, de São Paulo, Prisceli de Oliveira, também de São Paulo, José Cláudio Oliveira, do Espírito Santo, Fernando Rainho, de São Paulo, Danilo Barreto, do Ceará, Hélder Alves, de Goiás, Evelmarcio Joaquim, de Pernambuco, Alisson João, do Distrito Federal, Leonardo Quinochita, do Paraná, Lucinaldo Gomes, do Rio de Janeiro, Davis Alexandre, do Paraná, Taílson de Souza, da Bahia, Vinícius Inácio, do Rio Grande do Sul, Ricardo Oliveira, de Minas Gerais, Martoni Santos, do Sergipe, Alexandre Azevedo, da Paraíba, Esteferson, do Rio Grande do Norte, Tiago Santana, de Goiás, Decílio Vieira, de São Paulo, Diogo Figueira, do Rio Grande do Sul, Anderson Matheus, do Rio Grande do Sul, Paulo Ilídio, mais um do Rio Grande do Sul, Vinícius Silveira, de São Paulo, Alessandra Barbosa, de São Paulo, Luiz Rafael, do Rio de Janeiro, Wagner Silva, de São Paulo, Fábio dos Santos, do Paraná, Roniberg Barbosa, do Ceará, José Carlos Matavelli, do Mato Grosso, Henrique Barcelos, de Minas Gerais, Jonathan Casarotto, de Santa Catarina, Reginaldo Radel, do Paraná, Hudson Barbosa, de Rondônia, Welton Vaz, de Minas Gerais, Guilherme Brandão, de São Paulo, Wesley Pereira, do Distrito Federal, Marcos Roberto Mariano, de São Paulo, Eduardo Augusto, do Distrito Federal, Gabriel Celestino, do Rio Grande do Sul, Luiz Carvalho, de Alagoas, Josué Nascimento, do Mato Grosso, Gonzalez Feudaus, de Santa Catarina, Thiago Acabe, de São Paulo, Janaína Matias, de São Paulo, Vitor Palhares, também de São Paulo, Danilo Pedro de Souza, da Paraíba, Maicon Patrocínio, do Espírito Santo, Ademir Ferreira, de São Paulo, Welder Rodrigues, do Distrito Federal, Raoni Barband, de São Paulo, Ricardo Mezato, de São Paulo, Alessandro da Silva Pereira, do Mato Grosso, Ronaldo Barros Leite, do Ceará, Cleitão Andrei, do Pará, Jean Rocha, de Minas Gerais, Arthur Rocha, de Goiás, não são irmãos, Mábio Moreira, do Maranhão, Paulo Campos, de Minas Gerais, Marcelo Ferreira, do Rio de Janeiro, Diego Farias, de Pernambuco, Andrius Lima, também de Pernambuco, João Ricardo Cores, do Rio de Janeiro, Cleiton Lima, de São Paulo, Cristian Alejandro, do Espírito Santo, Guilherme Mendes, de Pernambuco, Felipe Araújo, do Rio de Janeiro, Vitor de Souza, de São Paulo, Jefferson Costa, do Distrito Federal, Vanderlei Preto, do Rio Grande do Sul, Emerson Ferreira, de Minas Gerais, Yuri Firmo, da Bahia, Danilo Araújo, de São Paulo, Leandro Guedes, de São Paulo, Leandro Silva, da Bahia, Saulo de Tasso, de Minas Gerais, Cleidiston Fernandes, do Paraná, Tiago André, do Ceará, Monalisa Rodrigues, de São Paulo, Alex Lopes, do Rio de Janeiro, Diogo Cesar, de Pernambuco, Wilber Regis, de São Paulo, João Paulo Poles, do Paraná, Emerson Almeida, da Bahia, Arremerson Fernandes, da Paraíba, Alessio Paiva, do Rio de Janeiro, Diego Almeida, do Mato Grosso, Sebastião Lopes, do Espírito Santo, Henrique Barros, do Piauí, Elby Alves, do Rio de Janeiro, André Luiz Antônio, do Paraná, Eduardo Antônio, de São Paulo, Luiz Henrique, de São Paulo, Marcos Vinícius, de Alagoas, Marcelo Antônio, de São Paulo, Jonathan Noé, do Rio de Janeiro, Adriano Calvi, do Espírito Santo, Elenilton Vicente, do Rio de Janeiro, Marcos Vinícius, de Santa Catarina, Luiz Gustavo, de Minas Gerais, Tatiana Tavares, do Espírito Santo, Diego Farias, de Pernambuco, Tiago dos Reis, do Distrito Federal, Carlos Miranda, de Minas Gerais, Alexandre Gomes, do Rio de Janeiro, José Fernandes, de Pernambuco, Cleitão Lima, de São Paulo, Marcos Antônio, do Rio de Janeiro, Marivaldo Rosa, de Goiás, Jefferson Clementino, do Rio de Janeiro, e Gabriel Luiz, de Minas Gerais. Senhores, eu agradeço profundamente a todos os que eu falei o nome aqui e a todos os que entraram um pouco depois e não deu tempo de gravar esse vídeo. Mas eu garanto pra vocês, no próximo mês, o nome de vocês vai estar registrado aqui. E não vai ser em toda aula que eu vou falar o nome de todo mundo, até porque muita gente pode entrar depois. Mas o seu nome, com certeza, vai ficar registrado em todas as aulas. Porque se você escolher uma faixa onde o seu nome vai aparecer nos cursos, ele vai aparecer no final de cada aula, escrito, todo bonitinho ali, conforme a gente combinou. Mas é que essa primeira aula foi tão sofrida, ela foi tão difícil de sair, que eu tive que agradecer a cada um de vocês. Esse projeto não é nada sem mim, não é nada sem os nossos patrocinadores, não é nada sem os nossos editores e não é nada sem vocês. Vocês que estão colaborando. Cada um desses nomes que eu falei estão fazendo com que você, que ainda não colaborou, esteja tendo essa aula. E nunca se esqueça, se você quiser se tornar um colaborador, é só você acessar o site apoie.me barra curso em vídeo e lá você vai poder escolher uma faixa, fazer a sua colaboração e todo mês, você vai estar repleto de aulas de qualidade, porque eu sei que a gente rala pra caramba pra dar isso pra vocês. Um forte abraço, pequeno gafanhoto, vai lá pra sua aula prática ou de PHP ou de Java, que ela vai estar esperando por você. Um forte abraço e até já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.